O pai da Patrícia está internado no Cais Nova Era, em Aparecida de Goiânia. O idoso de 68 anos está debilitado. Foi ela mesma que providenciou os cobertores para o pai não passar frio no hospital. Aqui é emergência, né? Vem, trata e logo em seguida são transferidos e lá eles têm o material para conseguir. Aqui eles não têm. Então foi solicitado que nós trouxéssemos tudo o que ele necessitava aqui, de lençóis, cobertas, roupas, higiene pessoal, para que ele pudesse ser mantido aqui. José Maria Cardoso foi internado depois de passar mal em casa. Se levantou à tarde porque ele trabalha à tarde, foi até o banheiro para tomar banho e lá ele sentiu mal. Ele ficou muito tempo sozinho no banheiro. Quando houve o episódio ele vomitou muito sangue sozinho, até que nós conseguimos localizar ele lá, nós saímos para ver o que estava acontecendo, né? E localizamos ele já desmaiado em cima do sangue. O idoso chegou aqui no CAIS na última terça-feira pela manhã com um quadro de hemorragia interna. Ele já perdeu muito sangue, parte do fígado e está com muita dor. Ele precisa com urgência ser transferido para um hospital com um médico especializado antes que o caso dele se agrave. Aqui o que a gente pôde fazer por ele já foi feito. É uma transferência para um especialista. E a burocracia barrou aí. O idoso chegou a fazer uma tomografia no APA, mas lá disseram que também não tem vaga. O que nos passaram é que por causa do feriado, né? Agora pela manhã poderia surgir algumas vagas que os médicos passariam nos hospitais, estariam disponibilizando alguns leitos que pudessem verificar isso para a gente. Nós precisamos urgente dessa vaga. A família teme pela saúde do homem. E se ele não for transferido logo, o que você acha que pode acontecer? Infelizmente ele vai vir a óbito. Porque a situação dele interna está muito grave.